Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu fiz um spa day, pode até não parecer, porque eu tô sem maquiagem, não tô nem de batom, não tô nem de... não, brinco, eu tô. Mas eu tirei o dia pra dar aquele cuidado maior, tanto que eu retoquei o esmalte, não pintei de novo, mas passei um brilhinho, sabe? Lixei as unhas, tomei aquele banho bem gostoso, e aí eu pensei, gente, tem tanto produto bom e cheiroso, que a gente fica toda perfumada sem ser perfume, e eu acho que pra quem tá nessa onda do banho premium, do spa day, que tem bombado aí nas redes vizinhas, eu acho que vai ser um tema interessante, legal, e não deixa de ser um autocuidado. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar cosméticos, tá? Produtinhos de beleza, que são extremamente perfumados e a gente fica cheirosa o dia todo. Vou começar te mostrando produtinhos de cabelo, tá? Vou começar com esse levin, porque eu acho que assim, pelo menos eu, que tenho química no cabelo, dificilmente um produto de cabelo consegue deixar o cheiro no meu cabelo por muito tempo, principalmente shampoo e condicionador, porque depois do shampoo e do condicionador, a gente coloca um monte de coisa, né? Coloca aquele spray de proteção térmica, coloca ferramenta quente, olhinhos, então isso meio que tira o cheiro do shampoo e do condicionador. Agora, os olhinhos, eles até são muito perfumados, mas se a gente for aplicar toda hora pra ele deixar o perfume, o cabelo fica encebado. Esse é um leave-in da linha Amexa Negra Nativa Spa do Boticário, e o que mais me chamou a atenção nele é que ele não pesa no cabelo. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho progressiva, então cabelo... Eu sei que não parece, tá, gente? É porque eu frisei, né? Mas eu uso progressiva no cabelo, então o que acontece? Meu cabelo já fica bem oleoso e pesado por causa do produto da progressiva. Quando eu uso qualquer linha muito nutritiva ou muito hidratante, eu não posso usar leave-in. Se eu usar leave-in, fica parecendo que eu estou com o cabelo sujo, encebado. Mas esse daqui não pesou meu cabelo, tá? Eu gostei muito. Foi um presente da Josi. Um beijo muito grande pra minha amiga Josi, que me mandou essa linha e eu amei. Tá assim, ó, leave-in, nutrição reparadora, nutre profundamente até a última camada, mantendo maciez e reduzindo a porosidade. Aí eu até pensei assim, não vou conseguir usar o leave-in. Até pensei isso na época, falei, vou dar pra minha mãe. Mas eu testei. Quando eu testei, me surpreendi. Eu falei, caramba, gente, ele realmente fixou o cheiro no meu cabelo e não pesou, não deixou aquele aspecto de encebado. E olha só, ele tem proteção térmica, nem sabia. Até 230 graus. E eu sempre passando o protetor térmico depois dele, ó. Ele já tem. Tem proteína de quinoa, ingredientes naturais, é um produto vegano e o cheiro é o mesmo cheiro da linha Mecha Negra, tá? Se você já gosta dessa linha, é o mesmo perfume. Ó, gente, dá pra ver que ele é bem fluido, tá? Ele não é aquele creme pesado, não. Ele é mais transparente, né? O que mostra já que ele tem uma certa leveza. Eu boto só um pouquinho, tá? Porque mesmo ele não pesando também não vou abusar. E eu consigo sentir a perfumação durante todo o dia. Principalmente se eu não usar fonte de calor. Se eu usar, diminui um pouco, mas eu ainda consigo sentir. Então, pra quem quer ter o cabelinho hidratado, ó, nutrido e perfumado, já comecei com um produto bem legal. Gente, só lembrando que se você gostar dos produtos do vídeo de hoje, é adepto de comprar online, né? Nos sites oficiais, nas lojinhas online, não deixa de se cadastrar no Cuponomia, tá bom? O Cuponomia é um site super seguro, indico de olhos fechados, em que você se cadastra e sempre que for fazer uma compra online, você entra no seu perfil do Cuponomia, vai na lupinha e põe o nome da loja. Por exemplo, Renner, C&A, Avon, Boticário, Natura, enfim, qualquer loja que você costume comprar online. Ativa o cashback e vê se tem cupom de desconto exclusivo e pronto, faz sua compra normalmente. Quando você terminar de comprar, gente, que pagar é tudo certinho, uma porcentagem do valor que você gastou vai pra sua carteira digital do Cuponomia. Todas as compras que você faz geram valor de cashback. Quando somar 20 reais de cashback, você pode mandar direto pra sua conta. Então imagina toda hora comprando online e deixando de ganhar dinheiro porque não tá cadastrado no Cuponomia. Então aproveita pra se cadastrar. E se cadastrando pelo meu link, que está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e se cadastrar. Na hora você já ganha 5 reais na sua carteira de cashback. Então já vai acumulando pra fazer os 20. Aproveita, gente, clica aqui e se cadastra. Outros produtos legais pro cabelo são os perfumes de cabelo. Eu tenho esses três aqui que eu recebi da TB Cosméticos, tá? E eles deixaram cupom de desconto pra quem quiser conhecer. O cupom é perfumando-se. E esses perfumes de cabelo eles são bem intensos e bem marcantes, mas não são oleosos, tá? Não deixa aquela sensação. Vou até passar aqui pra vocês verem, ó. Não deixa aquela sensação gordurosa que alguns perfumes de cabelo deixam. Ó, tá vendo? Não fica aquele residual de gordura, né? Que parece que tem um óleo. E eles são muito cheirosos. Eles são inspirados nos perfumes importados. Esse aqui, por exemplo, é inspirado no Love Chloé. E tá muito gostoso. Meu pai amado. É um Chloé com uma sensação mais verde, mais azedinha. Um cheiro de fruta cítrica. Mais alaranjado. Nossa, muito gostoso. Todos eles eu senti basicamente o mesmo efeito, tá? Se eu porrifar no meu cabelo, dura o dia inteiro. Só que vai até brigar com o meu perfume. Então, quando eu não quero que brigue com o meu perfume, eu borrifo na minha mão. E aí eu vou e espalho, assim, no meu cabelo. Porque aí meu cabelo fica com um cheiro mais ali quietinho no lugar, sabe? Não fica gritando. Porque uma vez eu borrifei. Foi bem no dia que chegou. Eu borrifei esse aqui, ó. O Sensual. E o meu namorado ficou apavorado. Porque eu fui dormir e ele falou que o cabelo tava cheirando muito forte. E ele é levemente alérgico. E aí ele ficou todo entupido. Eu falei, nossa, então é realmente muito forte. Aí pra ficar perto dele, eu uso desse jeito. Passando na mão, tá? Borrifando, ele parece um perfume. O Sensual, ele é o meu favorito. Ele tem alguma coisa do Lanterdi da Givenchy. Mas não é 100% igual, não. É uma inspiração. Você sente aquele cheiro bom do Lanterdi. Um cheiro de uva, né? De flor branca. Mas tem alguma coisa também mais fresca. E esse aqui que é o 65 Spring. Não sei se ele é inspirado em algum, tá? Mas o cheirinho dele é bom. Não vou me referir em mim, não. Porque eles são realmente bem fragrânticos. Esse é cheiroso. Mas é mais doce. E eu não sei se ele é inspirado. Eu não conheço esse cheiro, não. Tá? Mas é bem cheiroso também. Eu lembrei que eu tenho mais uma. Está na minha bolsa. Não lembro qual é a fragrância. Eu acho que é o Good Girl. Mas está na minha bolsa. Enfim, gente. Eu gostei bastante desses produtos também. Ah, gente. E um recadinho. A TB Cosmetics, ela também vende pela Shopee. Caso você compre pela Shopee, se você puder, avisa lá ou no chat. Ou quando for fazer a avaliação do produto. Que você viu aqui no canal. Porque aí você fortalece a parceria e a amizade, tá? Porque eu acho que o cupom não vale na Shopee. Só vale no site. Aí no site você tem o desconto. Mas às vezes o pessoal gosta de comprar na Shopee, né? Por causa do frete. Este aqui é um dos meus hidratantes favoritos. Quando eu mostrei o meu armário de cosméticos, que está aqui atrás de mim. Esse aqui. Eu mostrei lá ele como um dos meus hidratantes favoritos. Ele é da Ui. Está ressecadinho aqui a ponta. Ele é da Ui. Esse é o Lamour S142. Para quem não lembra, a Ui... Na verdade me falaram que falasse Ui. Ui, tipo sim, do francês Ui. Ela é do grupo Boticário. Mas é uma marca nacional totalmente inspirada na perfumaria importada de grife. Inclusive, os perfumistas que produzem as fragrâncias são franceses. As matérias-primas são importadas. Então, assim, acho que até a fábrica deles fica na França. Eles são realmente uma marca importada, tá? Só que do grupo Boticário. Por isso que eles são bastante carinhos, né? Porque tem todo um processo ali de encarecimento mesmo nos produtos. Esse Lamour S, ele tem alguma coisa que me lembra do... Me lembra, tá? O Pure Access de Paco Rabanne. Me lembra também um pouco do Scandal by Night. Eu acho que ele ficou parecido com o Lavitory Intense da Eudora. Só que o Lavitory tem alguma coisa muito forte. Esse tem algo mais suave, sabe? Fica mais equilibrado. O Lavitory é uma coisa meio assim, sabe? Altos picos ali de fragrância. Esse é uma coisa assim mais equilibrada. Mas ele é extremamente perfumado. Gente, é um perfume. Não tem como usar esse hidratante com outro perfume porque vai dar briga, sabe? Ou você usa ele com o Lamour S, mesmo o perfume que existe. Ou você usa com o Lavitory Intense. Ou com algum perfume assim que seja inspirado nesses que eu falei. Porque senão ele vai acabar brigando, vai querer aparecer mais do que o seu perfume. Floral atalcado, para quem não conhece a fragrância. Caramelizado. É aquele cheiro de quem está fazendo pralinê. Que é aquele açúcar caramelizado com alguma castanha, né? Ou amendoim. Gente, é uma perdição isso aqui. É muito gostoso. E o sensorial desse hidratante? Ele é bem denso, tá? Ele... Tenta... Ele é bem denso. É porque faz tempo que eu não uso. Ele ressecou aqui a ponta. Ó, vou tirar essa parte. Ele não é um hidratante de espalhabilidade fácil, não. Mas ele não ensabou, tá vendo? Ele espalha assim... A pele absorve bem. E ele deixa um resíduo assim, meio oleoso. Ou seja, ó. Olha como ficou brilhoso. Olha a diferença. É para quem tem a pele seca. Ou ressecada. Ou para quem não se incomoda com esses sensoriais de hidratante, tá? Essa partezinha aqui, se espalhar, vira hidratante, ó. A parte seca que eu ia jogar fora. Então, gente. Para quem gosta de um hidratante extremamente perfumado, pode se jogar. São carinhos? São. Vou deixar o link da Delicada Cosméticos, que costuma ser mais barato lá na lojinha dela, tá? Inclusive, esse daqui veio de lá. Então, se vocês quiserem comprar com desconto, vai lá na lojinha da Delicada. Porque ela é a nossa consultora oficial dos produtos do Boticário. Esse aqui... Meu Deus. Ui! Ai, não cai não, filho. Gente, não gosto de amassar as coisas. Esse é um desodorante que eu recebi há poucos dias da minha parceira Michele, que é a nossa parceira da Avatin, da Vitória Secrets, da Mahogany. Esse é o Açucena da Avatin na versão desodorante. De subaco mesmo. Gente, esse Açucena, ele é inspirado no Woman, de Ralph Lauren. Aquele que tem bastante tuberosa, sabe? É uma tuberosa bem cheirão de flor branca, cremosa, bem o cheiro da flor mesmo, né? Aquela que desabrocha e tals. E ele tem um lado, assim, até meio esverdeado, como se fosse a flor verdadeira. O que mais me... É muito cheiroso. Mas é muito forte. E até um tiquinho enjoativo. Eu acho que funciona melhor pra noite e pro inverno. Gente, o que mais me deixou chocada com esse desodorante foi que eu passei, coloquei uma blusa de manga de tricô. Não é que é tricô grosso, não, mas tricôzinho. Gente, e eu perfumada, tá? Eu tava usando até o Soul Scandal, que também é um perfume forte. E eu tava sentindo o cheiro do meu suvaco. Gente, ele exala demais. Mas eu acho que é um daqueles que eu já te indiquei aqui, que são desodorantes, mas que a gente consegue usar como perfume. É porque dizem que esses desodorantes não devem ser usados na pele. Então, eu não posso ensinar vocês a usarem na pele. Mas se usar na roupa. Por exemplo, eu já vi uma menina que faz vídeo de cosméticos, que ela fala sobre o... CC de teta. Desculpa aí, gente. Mas é porque ela fala isso e é verdade. Que é quando a gente usa sutiã, o blusinho é muito arruxado e fica fazendo assim no peito. E aí você fica o dia todo aqui, sua, fica com cheiro de azedo. Natural, gente. Todo ser humano fica. Não é falar que você não fica, não. Então, ó, porque seu peito é pequeno. Se você tem peito grande e o peito fica assim, ó. A gente vai suar ali, é óbvio. Tudo que sua prolifera a bactéria e dá mau cheiro. E aí ela fala isso, que ela borrifa desodorante. Só que assim, dizem que não pode a gente colocar na pele, né? Mas esse daqui funcionaria super pra colocar assim na nuca, sabe? Nos pulsos, porque ele parece até que é um perfume mesmo. E tá até escrito aqui, proteção... Não. Ah, é proteção. Achei que era perfumação. Porque pra mim ela é de perfumação intensa. Nem sabia que era tintinha desodorante. Mas agora se vocês quiserem, pode chamar a Michelle pra comprar com ela. Aproveita que a gente tá falando da Michelle e pega esse Make Me Fever Rose da Mahogany. Ele é inspirado no Tio Tio Vip Rose da Carolina Herrera. Gente, que delícia, meu. Quando eu conheci... Falei igual o Paulista, meu. Quando eu conheci esse hidratante, eu ainda não conheci o perfume. Eu acho que eu conheci o hidratante primeiro. Meu Deus. Ele é gostoso demais. Demais. E ele é a cara do importado. Ele tem... Só uma coisa mais delicada. Eu já falei aqui mil vezes, né? Eu acho que o Tio Tio ficou um pouquinho agressivo. Tá? E esse Make Me Fever, ele ficou um pouco mais delicado. Mas o cheiro é gostoso demais. São rosas. Rosas de cor de rosa. Com champanhe. Efervescente. Essas rosas são frescas. Essas rosas têm caule. Elas estão ovalhadas. Então, uma coisa maravilhosa, gente. Muito bom. Tá? Tem um azedinho, assim, de flor natural. Mas não é um cheiro enjoativo ou pesado. É chique. É um cheiro chique, confortável, gostoso. E também hidrata bastante, tá? Não é tão potente quanto esse da Ui. Que realmente você sente que a pele tá macia. Mas ele também deixa um sensorial de pele hidratada. Embora ele deixe você cheiroso o dia todo. Ele não é tão fragrânico quanto o Ui. Então, dá pra você usar ele com outros perfumes, tá? De preferência que tenham um caminho olfativo parecido. Que tenham rosas, né? Porque aí vai ficar bem legal. Um exemplo seria o Cecita Blossom do Boticário. O Florata Love... Não. O Florata Flair D'Eclipse. Também tem essa sensação meio esverdeada, azedinha, efervescente. Mas se você quiser usar só o hidratante, você vai estar cheirosa pra caramba. O que eu queria que a Marrogane fizesse era a Body Splash da linha Make Me Fever. Porque é uma linha cara, né? Não é que não valha, não. Vale. Mas que nem sempre a gente consegue pagar. Então, podiam fazer uns Body Splash, né? Ó, tem desodorante de farmácia também que é super legal. Esse da Francis, por exemplo. Eu mostrei aqui no canal. E assim, foi mó sucesso. Muitos de vocês correram pra comprar, né? Só que depois começaram a me falar que tava difícil de achar. Tá sumido. E realmente eu voltei na mesma farmácia que eu comprei e já não achei mais. Só tô achando agora no site da Francis. Então, o único jeito é ir no site da Francis pra comprar. Mas aí, não sei como fica o France pra cidade de cada pessoa. Esse é o Rosa Negra da Turquia. De uma coleção de Francis que chama... Não sei como chama. Sinto o Poder da Flor. Acho que é isso, tá? Com olhos florais. Francis Sinto o Poder da Flor. É isso aí. É uma coleção. Esse que eu tenho é Rosa Negra da Turquia. Me indicaram vários outros, mas eu não achei mais. Ele também exala pra caramba. Igual o perfume duro o dia inteiro. E ele me lembra muito o mel das flores na Marrogani. Tá? Aquele cheiro de sabonete gostoso. Com toque adocicado. Ele é bem chique. Na farmácia, quando eu comprei, gente, eu comprei por menos de 20 reais. Mas como eu não tô achando mais por aqui, eu não sei se eles pararam de enviar pras farmácias. Mas se vocês procurarem por aí e encontrarem, se joga. Tá? É muito bom. E eu vou botar um body splash que dura o dia inteiro, que é a proposta do vídeo de hoje. Eu vou pegar o Viagem Encantada. Que é um body splash que eu adoro, mas tem vezes que eu fico bem enjoada e ele fica lá no fundo do armário. Aí, de repente, alguém passa na rua por mim com esse cheiro. Eu lembro dele e volto me apaixonar. Pego e uso. Foi o que eu fiz essa semana. Ele tem um cheiro de pera caramelizada. Eu diria maçã caramelizada. Sabe a sensação da maçã raspadinha que a gente dá pro neném? Imagina isso com um toque de caramelo, tá? É a saída dele. E um creme no fundo. Um creme de baunilha. Um creme brûlê. Sabe? É cheiro de sobremesa. Tá? Ele tem cheiro de marshmallow. Tem cheiro de chantilly. Ele é uma sobremesa ambulante, esse Viagem Encantada. E o que mais me surpreende nele é que ele dura realmente o dia inteiro. Não se iluda porque body splashes não fixam bem. Esse é um perfume praticamente. Já tiveram boato de que ele ia sair de linha, né? E o próprio Boticário confirmou. Depois o Boticário desconfirmou. E aí ele tá aqui ainda e segue invicto. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da proposta de ficar perfumada. Não necessariamente usando perfumes. Se vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo. Um beijo bem carinhoso pra cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.